Casa com 140 metros quadrados, terreno 8x25, condomínio residencial Terras da Fazenda, Paulínia, São Paulo. Hoje você conhecerá o layout da família NLL, mais um projeto que recebe a assinatura da Akira Design Residencial. E esse é mais um vídeo da série Análise de Projetos da Akira. A Akira Design Residencial é um escritório online que faz projetos para as famílias de todo o Brasil. Esse nosso material foi dividido em seis partes. Nós vamos percorrer sobre contexto, ambiente, insolação, fluxo, conforto e setorização. Só para te deixar um pouquinho curioso, esse é o layout da casa e aqui estão algumas imagens daquilo que nós vamos estudar hoje. Começando pelo contexto, ela, a esposa, gosta de cores claras, casa clara, iluminação, ventilação. Por outro lado, ele, o marido, gosta de ambientes escuros, fechados, com pouca iluminação. Você já deve ter ouvido eu falar em algum dos vídeos que nós, aqui da Akira Design Residencial, expressamos cuidado sobre a vida das famílias. O que isso significa? Significa que existem famílias que estão olhando para a mesma direção, estão muito alinhadas. Olha, os dois gostam de ambientes mais claros. Os dois gostam de ambientes mais escuros. Mas existem também famílias que existem essa discordância, como o caso da família NLL. E uma forma de nós expressarmos cuidado é encontrar o projeto que satisfaça os dois, que satisfaça o casal, que faça sentido para a família. A família é bastante acolhedora e gosta de receber visitas. Geralmente, uma festinha de uns 20 convidados idealizaram uma arquitetura com inspiração lá na Toscana e visualizam investir 450 mil nesta construção. Para ela, a casa precisa ser aconchegante para receber visitas. Para ele, a sala de TV tem que ser pensada nos detalhes, porque afinal também será uma sala de jogos para videogame. Sem contar que ele gosta de trabalhar com madeira, solda, ferro. Então é necessário que se tenha um espaço para uma pequena oficina. Agora vamos conversar sobre os ambientes dessa casa e já começo compartilhando a tela aqui do iPad. Nosso terreno tem 8 metros de frente por 25 metros de profundidade. Aqui na frente nós temos garagem, oficina e um depósito. Essa daqui é a única porta que nós temos na casa, o único acesso, onde eu entro em um grande espaço de mesa, de jantar e cozinha. A sala de TV está mais ao fundo, separada da cozinha por uma porta de vidro. Passando pela sala, acessamos a suíte e o banheirinho. Na cozinha nós temos uma outra porta que me dá acesso à área de churrasqueira e a lavanderia está neste cantinho do lado de fora. Aqui temos uma área de vivência e voltando aqui para a frente da casa, nós temos esta porta de correr que dá acesso a um quarto, um outro quarto barra escritório e um banheiro social. Então nós estamos falando de uma casa, 140 metros quadrados, terreno de 8 por 25, uma única vaga de garagem, mesa de jantar e cozinha integrados, sala de TV isolada, suíte lá nos fundos, um quarto para um filho, um quarto para visitas que no dia a dia servirá como escritório, um banheiro social, uma lavanderia fora do corpo, dentro do corpo da casa, mas com acesso externo e um espaço para churrasqueira. Agora vamos conversar sobre os fluxos da casa. Como nós estamos falando de uma casa que ocupa as divisas do terreno, nós não temos corredor lateral, isso faz com que eu tenha um único acesso para entrar na casa, para dar manutenção na casa e isso traz uma série de consequências. Por exemplo, para eu trocar o botijão de gás que fica aqui nos fundos, eu preciso entrar pela garagem, passar pela mesa de jantar, passar pela cozinha e acessar o botijão de gás. Nem todas as famílias gostam disso, mas entendo que isso é perfeitamente uma situação contornável. Uma vez que eu posso pegar o botijão de gás aqui e trazer lá para frente, eu recebo a troca do gás aqui e eu mesmo faço a troca do gás na minha casa. Um outro ponto, agora pensando na manutenção deste jardim aqui dos fundos, em eu tendo uma única porta, não tendo corredores laterais e também tem a manutenção do jardim aqui da frente, eu acesso esse jardim pela mesma porta. Isso faz com que carrinho, sujeira, grama, precise ser tirado daqui pela porta de acesso principal. Não são todas as famílias que gostam de lidar com essa situação. Pensando nisso e sabendo que quem dará essas manutenções é a própria família, nós temos espaços na nossa garagem para guardar esses equipamentos, as ferramentas de jardinagem. O que não impede, o que não resolve o problema desta sujeira que causará aqui. Mas eu entendo que, em geral, quando é a própria família que faz essa manutenção, toma-se mais cuidado, uma vez que investe mais tempo para fazer esse tipo de manutenção. Então, mais uma situação que é contornável. Vou fazer um churrasco em casa? Preciso chegar com algum engradado, carne, carvão? Os convidados vão chegar por onde que entra? Tem algum acesso de festas? Não. Esta é a porta que levará as pessoas para a área de festas. Então, todo mundo passa por aqui. Por que isso, eventualmente, é complicado? Se você vai dar um churrasco, vai fazer uma confraternização com pessoas não tão íntimas da casa, esta pessoa não tão íntima, você não necessariamente conhece ela, ela vai ter acesso à sua casa, ela vai ver as coisas da sua casa. Isso joga contra a segurança da sua família. Por isso que, famílias que tendem a receber pessoas desconhecidas em casa, é importante que eu tenha algum fluxo, algum acesso externo. Neste caso, você já sabe que a família gosta de receber muitas pessoas, e você já entendeu que a casa, os ambientes, a casa como um todo, foi dimensionada para receber pessoas, foi dimensionada para nós termos espaços de festa. Neste caso, a família entende que ela receberá pessoas sempre conhecidas, sempre íntimas da casa, o que não gerará esse problema apresentado. Pensando agora no nosso fluxo de estender roupas, o único espaço que eu tenho na casa é esse daqui. Eu tenho esse espaço aqui na frente, mas é uma casa de condomínio, onde nós não temos portão frontal, Então, estender as roupas na frente não é de bom tom. Logo, nós estenderemos as roupas nesse espaço dos fundos. Mas você já entendeu aqui visualmente que eu tenho rede, rede, mesa. Já entendi então que esse é um espaço de vivência. É um espaço para melhorar o meu espaço de festas. Então, quer dizer que quando formos lavar roupas, estender roupas, é ideal que não se tenha festa. Nesse contexto, eu preciso ter clareza que a rotina da família precisa de uma organização. Momentos de lavar roupas, momentos de festas, porque os dois espaços concorrem para uma mesma função. Voltando aqui para a frente da casa, nós temos a situação de o marido gostar de trabalhar com madeira, trabalhar com solda, com ferro. Então, o ideal é que isso fosse nos fundos da casa, para que ficasse escondido. Só que imagina esse trânsito por dentro da casa, uma vez que nós não temos corredores, esse trânsito com pó de serra, equipamentos, graxa, não ia ficar legal. Então, estrategicamente, pensando para esse contexto de layout, nós trouxemos isso para frente, junto da garagem. Agora, olha a situação. O dia do uso desses equipamentos, dessas ferramentas, será necessário tirar o carro. Então, eu preciso de tirar o carro para ter espaço na garagem. Da mesma forma como nós conversamos aqui, a concorrência entre área de festas e lavanderia, eu também tenho uma concorrência aqui entre garagem e oficina, no espaço para o hobby. Naturalmente, em termos de fluxo, isso daqui vai dar uma bagunçada. Quando eu tenho essa situação, eu preciso de uma rotina bem clara com a família. Quando estivermos trabalhando com madeira, com solda, não é interessante receber pessoas em casa? Uma vez que o meu único acesso social, de visitas, de festa, precisa passar por um local de bagunça, de poeira, de serragem, pó de serra. E essa situação se repete em mais dois lugares da nossa casa. Aqui, no nosso quarto de visitas, que também é um escritório, nós temos dupla função em um mesmo ambiente. Eu tenho uma bancada para computador e terei aqui uma poltrona, uma cadeira. E também eu tenho aqui um sofá, que é um sofá que se transforma em uma cama. O mesmo espaço concorrendo com duas funções. E isso daqui se repete também aqui na nossa sala de TV. Onde nós teremos o uso principal sala de TV. Mas também temos, perceba que aqui é uma cortininha. E uma cortina aqui também. Para deixar esse ambiente bastante escuro. Para que se tenha o uso desse espaço para jogar videogame. Inclusive, duas poltronas posicionadas nesse cantinho. De tal forma que eu posso movimentá-las e mais pessoas estarem jogando videogame. E agora vamos partir para o nosso estudo de sol, insolação. Como que o sol se projeta sobre a nossa casa. E aqui o primeiro ponto é, quando eu tenho um terreno com oito metros de frente. Um terreno engavetado no meio de vários outros terrenos. E podendo ter as construções nas divisas. Como é o nosso caso aqui agora. O sol, ele fica meio perdido no contexto. Porque ele vai ensolar essa casa. Só que eu tenho as ações de vizinhos. Dependendo da altura do vizinho. Dependendo de algumas coisas ali dos vizinhos. Trava demais o sol. E ele fica meio que difícil de ser analisado. Mas, de qualquer forma. Vamos imaginar que nós não tivéssemos vizinhos ao redor. Como que seria isso daqui? Aqui, olha. Está a nossa rosa dos ventos. Isso me dá o entendimento. De que o meu norte está aqui para baixo. Isso faz com que o sul esteja apontado mais para cima. Em que eu tenho aqui o meu oeste. E aqui o meu leste. Onde o sol nasce. Fica muito claro, então, que esta frente é esta frente. A fachada do nosso terreno é uma fachada norte. Uma fachada que receberá mais sol naturalmente. Então, ficou claro para mim que o carro receberá sol em algum momento do dia. Tem para onde correr em um terreno com oito metros de frente? Neste caso, não. Outro ponto é que este escritório também receberá o sol um pouco mais forte. O sol do norte. O que nós fizemos, então, para contornar esta situação? Pensamos em uma árvore na frente desta janela. Só que isso também me prejudica. Esta árvore me facilita a situação do sombreamento. Deixando o ambiente mais confortável, termicamente falando. Mas as raízes da árvore podem me prejudicar com relação às tubulações. Então, eu preciso... Não sei exatamente como vai ficar aqui, só para você entender. Eu preciso vir com as tubulações lá dos fundos e passar para a rua. Para a frente. Tubulação de esgoto, água da chuva, entrada das tubulações elétricas, entrada das tubulações hidráulicas. A depender dessas raízes, elas abraçarão as tubulações e pode dar muito problema com isso. Então, o ideal nesse tipo de árvore, nesse tipo de sombreamento, dessa estratégia, é que nós tenhamos raízes mais finas e profundas. Não raízes... Agora eu não lembro o nome. Aquelas raízes que se abrem e as raízes que ficam mais afuniladas. Pessoal da botânica, dá uma ajuda aqui nos comentários, por favor. Sabendo que esta lateral direita é a lateral que receberá o sol da tarde, é uma lateral bem quente. Certo? Nós entendemos e acreditamos que o vizinho vai construir. Uma vez que o vizinho construa, resolve-se todo esse problema deste paredão receber insolação. Hoje, enquanto não temos vizinho, vai ficar quente esse espaço. Uma forma de contornar isso, esta parede, certo? Esta parede da divisa, ela é feita com tijolos um pouco mais espessos, criando uma barreira física maior contra o aquecimento deste paredão como um todo. Outra estratégia é pintar este paredão com uma tinta clara, especialmente branca. E, estrategicamente falando, esta área de festas foi posicionada aqui, justamente porque o sol da tarde pega nesta posição. Só que eu tenho um telhado, um telhado alto, que vai projetar sombra sobre este espaço. Deixando com que, ou fazendo com que esta área de utilização, esta área de festa, tenha utilização muito mais agradável nos dias mais quentes, nos dias de um sol mais forte. E agora vamos pensar sobre a setorização da nossa casa. Aqui na frente, eu tenho o meu setor garagem, setor veicular. Aqui na minha esquerda, eu tenho o meu setor íntimo. Opa, mas aqui não é um escritório? Estou tratando como um setor íntimo também. O ideal é que todo o setor íntimo fique agrupado. E não é isso que nós temos. Lá nos fundos, nós temos a suíte, que é um setor íntimo também. Neste caso, para esta família, para este contexto, este problema foi sanado quando a família que vai morar nesta casa não tem mais bebês, não tem mais criança em casa. Então, o filho que ocupará este quarto já é um filho grande. Então, não há uma necessidade deste quarto ficar próximo a este quarto. Volto a dizer, o ideal é que estes quartos fiquem próximos, que a setorização agrupe os quartos. Para esta família, para este contexto, nós não temos esse problema. Aqui, eu tenho um setor de serviço, que é a minha cozinha. Da mesma forma, eu tenho um setor de serviço, que é a minha lavanderia. E o acesso de um setor de serviço para o outro é por fora da casa. O ideal é que eu não me molhe, eu não precise pegar chuva para acessar a minha lavanderia. No contexto deste layout, este foi o cantinho que a gente conseguiu encaixar a lavanderia. Poderíamos buscar por outros caminhos? Poderíamos, mas aí aumentaria a área. Ficaríamos com uma casa maior do que 140 metros quadrados. E sabe qual que é o ponto aqui? É que neste terreno, neste condomínio, eu só posso construir, no máximo, 140 metros quadrados. Então, para não prejudicar outros ambientes, a família entendeu que faz sentido ela ter essa lavanderia externa. Ficou claro, então, que esta cozinha é o nosso ambiente de serviço. Mas também é o nosso ambiente social, porque ela foi pensada para receber pessoas. Então, todo este meu ambiente é um ambiente social, assim como a minha churrasqueira, assim como a minha sala de TV. Isso daqui é o que eu chamo de agrupar. Todo o meu ambiente social está completamente agrupado. Quando se fala de setorização, esta é a situação mais econômica, porque eu tenho menos gasto, ou quase nenhum gasto, com corredores, com circulação. E por fim, vamos falar sobre conforto, começando com a análise de cada ambiente. Aqui eu tenho uma garagem para um único carro. Uma garagem para um único carro, eu consigo abrir as portas tranquilamente, sem nenhum problema. Ou seja, esta é uma garagem confortável. Quando eu olho para a minha mesa de jantar, uma mesa com seis lugares, eu tenho um bom espaço ao redor de cada cadeira. Esta daqui é a mais prejudicada e ainda assim eu tenho espaço. Isso faz com que eu consiga entrar e sair ali do espaço da mesa com a minha cadeira, sem nenhum problema. Então, a minha sala de jantar, eu tenho um espaço confortável. Quando eu olho para a minha cozinha e eu tenho todos os móveis aqui na lateral, na parede, eu tenho uma ilha nesse ponto e consigo encontrar espaços de circulação tranquilos ao redor da minha ilha e não tem nada apertado aqui, eu concluo que eu tenho uma cozinha, nesse espaço gourmet como um todo, confortável. Quando eu olho para a minha sala de TV, senti que ficou apertada. Eu tenho um sofá, rack, painel da TV, duas poltronas, ficou meio apertadinho esse espaço aqui, certo? Então, a minha sala de TV, falando de conforto, ficou devendo. Eu tenho uma suíte, 12, 13 metros quadrados. Para este contexto de guarda-roupa, cama, queen size, com dois aparadores, excelente. Nós temos um bom espaço, nós temos uma suíte confortável. Da mesma forma, para este banheiro, de 1,40m por 3,15m, para o contexto desta casa, é um banheiro confortável. Diferente da lavanderia, a lavanderia ficou muito claro que ela ficou encaixadinha aqui. Apesar de ter 2,52m quadrados, ela não é uma lavanderia confortável, tanto pelo tamanho, mas especialmente pelo uso dela, que eu preciso sair da minha casa para usar a lavanderia. Da mesma forma, esta minha área de churrasqueira. Entendemos que nós não podemos construir mais. O ideal mesmo é que nós tivéssemos uma grande cobertura, fazendo uma área gourmet muito mais espaçosa. Mas, condomínio tem as suas leis e mitravo, então, sofreu. A área da churrasqueira sofreu. O quarto do filho, nós temos cômoda, uma bicama neste cantinho, e aqui, guarda-roupa e bancadinha de estudos. Para um quarto de solteiro, quase 12m², está muito confortável. Este banheiro, se de fato fosse um banheiro para portador de necessidades especiais, de fato, para um cadeirante, ele estaria fora das suas normas. Precisaríamos de mais espaço, de um outro tipo de aberturas, enfim. Este é um banheiro social que vai atender quem está neste quarto, quem está no quarto de visitas, no escritório, e quem está lá na nossa área social. Por que, então, Marcelo, que está pensado um espaço aqui para um cadeirante? Futuro. Não sabemos o que pode acontecer. Então, a ideia é ter um espaço de banheiro que minimamente caiba uma cadeira de rodas. E aqui, um quarto de visitas, um escritório, que se for só escritório, passa. Se for só quarto de visitas, passa. Melhor, se nós estivéssemos isolado. Mas como nós temos dois ambientes, duas coisas, dividindo ali o mesmo espaço, começa a ficar um pouquinho apertado. Fazendo uma análise geral do nosso layout, nós temos uma casa confortável. Nós temos conforto em termos de ambientes e a distribuição dos móveis, olhando também para a circulação ao redor de cada móvel. Falando agora de conforto térmico, lumínico e acústico. Especialmente porque temos paredes nas divisas, o isolamento acústico com relação aos vizinhos se dá por uma espessura maior dos tijolos, das paredes. Que também é causado, é gerado, né? Que também gera conforto térmico. Então, os dois, térmico e acústico, eu engrossando, deixando uma parede por volta dos seus 20 centímetros, afastando das divisas, não encostando a minha parede bem na divisa, isso já me traz esse conforto. E pensando em conforto lumínico, lembra que ela, a esposa, que era uma casa clara, uma casa iluminada, nós trouxemos esta solução de uma janela alta, certo? A gente pensou aqui numa janela alta, que ela fica neste cantinho aqui, e isso me traz muito mais iluminação para dentro da nossa casa como um todo. E assim nós encerramos mais uma análise de projeto da Akira, família NLL Paulínia, Condomínio Terras da Fazenda, terreno de 8 por 25, com uma expectativa aí de investir 450 mil nesta construção. Por favor, se foi relevante, se você tem dúvidas, usa os comentários. Vamos conversar aqui nos comentários. Eu sou o Marcelo Akira, espero de coração que você tenha gostado, e seguimos até o nosso próximo vídeo.